O Renato tá com a gente pra falar sobre 2024, o ano que tá começando e aparentemente de uma forma otimista para os brasileiros. Conta pra gente, Renato, bom dia. Tudo bem, Barão? Tudo bem, Renan? Tudo bem a todos que nos acompanham aqui no Station. A gente fez uma pesquisa muito bacana em parceria com a Cashion Pro, em que nós tentamos identificar um pouco de como o brasileiro, nesse começo de ano, tá vendo 2024. E os resultados são interessantes aí. Nós temos um otimismo muito grande dos brasileiros. Nós temos 64% dos brasileiros que acreditam que nós teremos aí um ano muito melhor do que foi 2023. E 22%, um pouco melhor. Na prática, se a gente junta esse pessoal que acha que vai melhorar um pouquinho com os que falam que vai melhorar muito, nós temos 86% de otimismo com relação ao próximo ano. Fazia tempo que eu não vejo, que eu não via nas nossas pesquisas números tão promissores aí, Barão. A gente tentou identificar quais foram as promessas aí de vida no passado, que na semana passada eu cheguei a divulgar aí na quinta-feira essas pessoas tinham ou não tinham cumprido as promessas de início de ano, conversando com a Sheila e com o Megali no ano passado. Agora nós vamos ver o quanto que eles estão, que promessas foram feitas para o ano de 2024. A primeira grande promessa foi saúde e mudanças de hábito. 61% aí prometeram ter melhoras, cuidar melhor da sua saúde. 47% estudar. 43% prometeu passar mais tempo com a família. Espero que essas promessas que muitos brasileiros fizeram na virada do ano, comendo aí um caroço de romã ou pulando aí sete ondinhas, sejam de fato realizados em 2024. Renato, tem um recorte importante nesse levantamento que diz respeito à população negra e também os mais velhos, que não parecem tão otimistas assim, né? O que que acontece? O otimismo teve uma ligação muito forte com alguns vieses aí nesse processo. E a perspectiva da população negra, que é majoritariamente de classe C e D, tornaram essa perspectiva de futuro um pouco mais difícil, assim como a população mais velha. Mas isso varia um pouco, Renan, de acordo com a área, com o aspecto da vida que a gente está levantando. Então, por exemplo, quando nós perguntamos sobre a perspectiva de melhora da vida financeira, 82% acham que vão melhorar. Só que esse número é maior entre as mulheres e entre a classe A e B, 87% para cada um deles, e entre os mais jovens, com 86%. A média é 82%. Já quando nós perguntamos aí sobre a melhora na saúde, dá 79%, um número que chegou a 84% na classe A e na classe A e B. Já a melhora na vida familiar é maior entre os negros, enquanto na média 78%, 83% dos negros acreditam que vão ter melhora na vida familiar. Então, uma coisa é quando a gente pergunta no geral, mas quando a gente debruça aí nos micronúmeros, nos aspectos da vida, a gente vê as diferenças maiores aí entre os homens e as mulheres, os mais ricos e os mais pobres, entre os negros e os brancos. Agora, um outro detalhe interessante aqui para a coluna, que antes de tudo é uma coluna que procura entender o pensamento da população brasileira, o retrato aí do Brasil. 3 quartos dos brasileiros responderam que pretendem melhorar, que irão melhorar a aparência física. Não que pretendem melhorar, mas que acreditam que irão melhorar a aparência física. Esse número é, na média, 75%, mas é maior entre as mulheres, entre os jovens e entre os brasileiros das classes D e E, que acreditam de verdade que vão ficar mais bonitos em 2024. Que maravilha, né? Adorei essa parte da pesquisa. Pessoal, é muito louco, né? Muda o ano, né? Simplesmente saiu de dezembro e começou janeiro, teoricamente. Mas dá um estímulo para a rapaziada. Não, 2024 está aí, agora eu vou melhorar minha cara, melhorar meu corpo, ficar mais saudável. Enfim, tomara que lá no finalzinho de 2024, Renato, nessa, sabe aquela história, se olha para trás e fala realmente fiz tudo aquilo que tinha prometido. Tomara que, de fato, essas promessas boas, né? Essas perspectivas boas se realizem, né? Mas é muito engraçado, né? Vou começar o ano novo com uma forma diferente daquela que eu encerrei em 2023. Eu vou fazer umas plásticas, botar um Botox, né? Porque regime não preciso, tá tudo bem, obrigado, até parece. Renato, muito obrigado, rapaz. Um grande abraço para você, até a próxima. Um abração, Barão, um abração, Renan. E só para ficar aí de referência, no ano passado, em 2023, 52% dos brasileiros afirmaram que cumpriram as promessas de ano novo. Vamos ver no ano que vem como é que vai ficar esse cumprimento das promessas. Um grande beijo, até a próxima. Cobraremos, obrigado. Agora 11h40 no horário de Brasília. Tchau, tchau. Tchau, tchau.